Doutor, estamos em presença de um quadro do Carivé. Então o que é que recorda das quadras ou do autor, do pintor? Os dois ao mesmo tempo, até porque eram amissíssimos e até porque o Carivé foi o melhor ilustrador da obra do Jorge Amado. E este quadro é interessantíssimo. Há um livro do Jorge Amado, de uma coleção Arte para a Criança. É um livro em que grandes escrituras escreviam sobre grandes pinturas. Este grande pintor que aqui está, que é o Carivé, a sua biografia para as crianças foi escrita pelo Jorge Amado. Também teve o prazer de me conhecer, claro. Sim, sem dúvida, até eu tive o prazer de me conhecer. Este livro abre com um pequeno texto interessantíssimo, uma página interessantíssima, em que ele faz a descrição do quadro dizendo que o Carivé diz que o homem do galo é o Jorge Amado e o Jorge Amado, que é a figura que seria ao lado com o chapéu na cabeça, diz que o homem do galo é o homem do chapéu.